Bele Brasil Quando entramos na pista Fiquei preso no teu olhar Deixei teu corpo me levar O tempo passou devagar Temperatura aumenta Calor sempre aumenta Meu corpo está fervendo Isso porque eu te encontrei Quando dançamos desse jeito Nós dois feito com peito Sei que aconteceu Contigo aconteceu Quando dançamos desse jeito Nós dois não tem defeito Sei que aconteceu Te juro aconteceu Ao som do DJ Breno Souza, Breno Souza Esse é o considerado Ao som do DJ Breno Souza, Breno Souza Esse é o considerado Quando entramos na pista Fiquei preso no teu olhar Deixei teu corpo me levar O tempo passou devagar Temperatura aumenta Calor sempre aumenta Meu corpo está fervendo Tudo isso porque eu te encontrei Quando dançamos desse jeito Nós dois feito com peito Sei que aconteceu Contigo aconteceu Quando dançamos desse jeito Quando dançamos desse jeito Nós dois não tem defeito Sei que aconteceu Eu te juro aconteceu Ao som do DJ Breno Souza, Breno Souza Esse é o considerado Ao som do DJ Breno Souza, Breno Souza Esse é o considerado Ao som do DJ Breno Souza, Breno Souza Esse é o considerado Ao som do DJ Breno Souza, Breno Souza Esse é o considerado O DJ Breno Souza